Oi, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor marrom. Coloque aí a cor que você quer para o próximo vídeo. Primeiramente, fazendo uma nova conta aqui no Roblox. Prontinho, já criei a minha conta e agora a gente vai estar indo para o primeiro jogo. O primeiro jogo se chama Click for GC, esse jogo daqui. Bom, assim que você entrar dentro do jogo, vamos estar clicando ali na opção do GC que tem a coroazinha e aqui vai mostrar todos os itens que você consegue estar pegando nesse jogo. Tem vários itens, mas os mais perto do marrom são esses daqui, olha, essa coroa e esse chapéuzinho aqui. E tem outros aqui também que são meio pretos, tem essa coroa bem bonita inclusive. Mas aqui, olha, tem o valor total de estoques e quanto você precisa estar pegando quantidade de cliques para estar conseguindo aquele item. E o jogo, gente, é bem simples, é só realmente ficar clicando na tela várias vezes até você conseguir aqueles relógiozinhos, tá vendo? Então, a cada vez que você vai clicando, vai diminuindo a quantidade de cliques que você precisa para chegar no reloginho. E aí você vai chegar no relógio e vai conseguir uma quantidade específica de time. E aí você vai precisar ficar fazendo isso várias vezes para conseguir mais timer para eu conseguir estar desbloqueando o seu GC, pessoal. E além dos GCs ali dos timers, você também pode ganhar esse baú. Esse baú é coletivo, então todo mundo que estiver dentro do mapa vai ganhar junto, tá? E aí você ganha alguns pontos extras também, tá? Que ajuda bastante aí para você. Eu recomendo, pessoal, que você use um aplicativo de clique automático porque vai mais rápido. E aí você meio que fica literalmente ficar aí e deixar o negócio clicando sozinho. Mas caso você queira estar clicando você mesmo, você também pode. Isso aqui vai demorar bastante tempo. Mas tem algumas coisas que podem te ajudar também, como a roleta, que a cada 5 minutos, se eu não me engano, você pode ganhar um spin aqui. E aí você pode ganhar algumas coisas que vão te ajudar, como um sapatinho que acelera e tudo mais. Mas também a gente tem ali a parte do treino, que você pode ficar correndo aqui para poder estar conseguindo pegar mais alguns cliques e tudo mais. Isso acaba ajudando. Então você deixa o autoclique e fica aqui correndo ou deixa ficar para você estar conseguindo os itens. E esses são os itens que você consegue estar pegando dentro do mapa. O próximo jogo se chama Amazon Holiday Dash. É esse jogo daqui. Assim que você entrar no jogo, você só precisa estar me seguindo. Aqui, pessoal, você vê a árvore onde estão os itens grátis. A gente tem dois. Um que custa 160 e outro que custa 450 pontos. E eu vou estar ensinando aqui para vocês como pega esses pontos, tá bom? Bom, primeiramente a gente já consegue estar vindo aqui, pessoal. Inclusive está rolando votação dentro do mapa para poder estar lançando os novos itens para a versão de Natal. Então se você quiser estar vindo aqui e votar para o qual você gostar mais, você pode. Bom, mas enfim, vamos estar vindo aqui nessa árvorezinha e vamos estar pegando já uns pontinhos. Só de você ter feito um likezinho aqui, você já consegue 60 pontos. Mas para pegar mais pontos, a gente vai estar vindo aqui nessa opção de começar o jogo. Você vai estar entrando aqui e a cada minuto você consegue estar entrando no jogo. Olha, começa em 3, 2, 1. São um total de 4 minigames, eles são variados, tá? Não tem uma ordem correta, mas variam entre os jogos que eu estou mostrando aí. Você precisa pelo menos de duas pessoas para estar jogando os minigames. E cada minigame você não tem necessariamente a necessidade de vencer, mas é melhor. Quanto mais pontos, quanto melhor você for, dependendo do seu desempenho, você vai conseguir uma quantidade específica de pontos. Então, obviamente, se você for melhor, você vai conseguir cada vez mais pontos para ficar mais rápido de você conseguir chegar tanto a 160 quanto a 450, tá bom? Então, dê o seu melhor para conseguir e o melhor possível. O que eu recomendo é que você vá com seus amigos, porque aí vocês conseguem jogar juntos e um vai ajudando o outro para que cada um consiga pegar os seus itens mais rápido, tá bom, pessoal? Mas, obviamente, o que eu fiz só para mostrar para vocês. E aí, depois que você conseguir pegar a quantidade de pontos, ele já vai aparecer a opção ali para você estar resgatando o seu item. Vamos, então, conferir aqui os itens que a gente consegue pegar nesse mapa. O primeiro aqui é a cabeça de robô, muito bonitinho. E o outro, pessoal, que é a cabecinha de caixa dentro de uma caixa. Muito fofo, não é mesmo? Vamos, então, para o próximo jogo, que é o Walmart, pessoal. É esse jogo daqui. Dentro desse jogo, você consegue alguns itens. Se eu não me engano, tem um total de dois itens. E está muito perto de lançar esse item branco, gente. Olha que bonitinho de orelhinha de gatinho ou de coelho, né? Acho que de coelho, na verdade. Enfim. Bom, para estar pegando os itens, pessoal, você vai clicar nesse botão azul. E você vai estar vindo aqui na opção do UGC. Se você for vir aqui, direto está tendo itens grátis, está vendo? Olha, tem alguns novos aqui. Tem uns que já estão esgotados, que esgotaram muito rápido. Mas você só precisa estar vindo aqui e ver os desafios que precisam ser feitos para você também estar resgatando. Tem até um brinquinho branco com dourado muito bonitinho aqui. Cada jogo vai ter um estilo diferente de forma de estar pegando o item. E aí você pode estar resgatando eles, fazendo esses desafios. É só isso, tá? Você vai fazer o desafio e aí você já vai estar conseguindo resgatar o seu item grátis. Tem todos os itens que você consegue. Tem esse chapéuzinho aqui, super bonitinho. Temos também esses brincos aqui, que eu achei muito bonito. Eu, com certeza, vou depois pegar. E também a gente tem outro item, que é esse daqui, que ainda não está lançado. Primeiramente, bata a quantidade de 40 mil likes para estar lançando esse lindo fone. O próximo jogo se chama UGC Não Se Mova. Esse jogo daqui, como o próprio nome diz, você não pode se mover. Se você entrar aqui, pessoal, nessa opção de Getty UGC, aqui vai mostrar todos os UGCs que você consegue estar pegando dentro desse mapa. Entre eles, pessoal, você tem aquela cabecinha do Garf de super bonitinha. Tem esse chapéuzinho aqui também, muito fofo, com as orelhinhas. Se eu não me engano, é referência ao FNAF, tá? E também temos mais um lindo item, que é esse daqui, pessoal. Que é tipo uma lulazinha ali de cabeça, que eu também achei bem bacana. Mas, além deles, tem outros itens, então você não necessariamente precisa pegar esses daqui, tá bom? Bom, para você pegar o item, você só vai precisar da quantidade de pontos que é necessário. Para conseguir os pontos, você vai ficar aqui paradinho e esperando você acabar o timer. Então, o timer é de 30 minutos. Acabando os 30 minutos sem ninguém se mexer, você ganha 20 mil pontos. E aí você tem que ver a quantidade de pontos que é necessário para você estar pegando o item que você quer. Tem algumas ajudas, por exemplo, você tem os patches que você consegue estar usando para poder pegar mais pontos. Você também tem essa roletinha que você consegue ali estar rodando a cada tempo ali, que também pode te dar patches raros ou até mesmo pontos, ou algum prêmiozinho que vai te facilitar aqui ganhar os itens. E eu que ganhei esse rádio, gente, olhem a música que tá tocando. Entre os itens está aqui, pessoal, a cabeça de Garfield, bem legal, gostei bastante dessa. O meu favorito, que foi esse chapéuzinho ali com as orlinhas do FNAF. E o último, que é esse daqui, que é essa lulazinha de cabeça, pessoal. Vamos para o próximo jogo. O jogo se chama Spin the Wheel for Free Item, esse jogo daqui, pessoal. Dentro desse jogo, você só precisa realmente estar rodando a roleta. Você vai clicar ali na roleta e você vai ver que você tem uma quantidade de rodadas. No meu caso ali, como eu entrei agora, são 25. Você só vai ficar rodando a roleta até você conseguir cair um desses três itens. São o total de três itens que você consegue dentro desse jogo. Bem difícil conseguir cair certinho nos itens, mas se você cair, você pode conseguir essa cabeça. Porque, sério, olha só que legal, gente. Até com certeza alguém já deve ter pagado o Robux. Para comprar, você consegue de graça. Vamos então vir aqui, pessoal, no Marketplace. Já tô aqui na parte do mercado. Você vai clicar ali na bússolazinha e escrever brown ou marrom. Eu prefiro escrever em inglês porque tem mais chance de aparecer. E você só vai colocar aqui o preço zero e zero. Pronto, você vai estar aplicando e vai aparecer todos os itens marrons que tem grátis aqui no Roblox. E óbvio, né, gente? É muito mais fácil pegar assim. Tem cabelos, roupas e até mesmo alguns acessórios que você consegue estar pegando. Obviamente que eu não perdi tempo e já fui pegar o meu. É só clicar no botãozinho verde para estar coletando. Enquanto eu tô coletando, já quero deixar um recadinho para vocês que agora eu tô fazendo livezinha lá na roxinha, pessoal. Tem live toda segunda, quarta e sexta por volta das duas horas da tarde, tá? Tem bastante jogos de Roblox e além disso temos React, tá bom, pessoal? Falando em React, eu criei um novo canal de React. Caso você não possa ter assistido lá a livezinha na roxinha, você pode estar se inscrevendo lá no canal porque todos os React vão estar indo para lá, tá bom, pessoal? Mas se quiser conversar comigo ao vivo, você pode ir lá na roxinha. Bom, pessoal, fiz aproveitando aqui dois lookzinhos, um feminino com todos os itens grátis que eu peguei aqui, tá? As roupinhas e tudo mais, ficou até que bem legal, gostei bastante, 100% gratuito. E uma versão masculina que eu gostei também muito, pessoal. Achei que ficou bem bacana. Então, se você realmente é lindo e mais lindo, assiste os vídeos até o final, coloque a palavra e a nuvem aí nos comentários. Quero ver quem chega até o final do vídeo, hein? Hashtag pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo e coloca a cor que você quer para o próximo vídeo, belezinha? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau!